A seguir vocês verão, Thiago Reis foi com a sua família para a Disney em Orlando. Enquanto isso, Léo da Hornet teve uma brilhante ideia de passar 24 horas com sua namorada Nathalie Victoria na casa de luxo de seu amigo. Será que ambos vão gostar, odiar ou amar esse momento de casal? É, rapaziadinha, hoje, mano, vai ser um grande dia que eu vou passar uma noite na casa do meu amigo Thiago Reis. Rapaziada, é isso mesmo, mano, o Thiaguinho, ele está lá em Orlando agora, mano, está lá na Disney. E hoje, rapaziada, como vocês estão vendo, eu estou indo para a casa dele, peguei aqui minha mala, vou pegar também a Nath, rapaziada, porque eu não vou sozinho. E, mano, vem comigo que no caminho eu te explico. Então, rapaziada, estamos indo lá buscar a Nath agora nesse momento. E é isso mesmo, mano, eu e ela, vai lá dormir na casa do Thiago, mano. Meu amigo Thiago Reis está lá em Orlando e a casa dele está vazia, mano, está oca, tá ligado? Então, mano, é o seguinte, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um teste com a Nath, tá ligado? Para ver se a gente consegue morar junto na mesma casa. A gente vai tentar levar uma vida de casado, tá ligado? Uma vida de namorado, tal. Mano, tem a nossa casa só para a gente. Mano, vai ser uma experiência muito diferente, tá? Porque eu moro com meus amigos, tá ligado? Nunca tenho uma privacidade com a minha namorada. Então, mano, vai ser uma coisa muito íntima eu e ela. Vai ser a gente na mesma casa e a gente vai passar 24 horas lá, tá ligado? Então, a gente vai passar o dia inteiro junto. E eu acho que vai ser muito da hora. Ó, rapaziada, eu tô... Uia, como vocês caem, gente? Eu vou mostrar as horas aqui, vocês quase caíram. Você não pega a rapaziadinha e vocês vão para o chão. Pera aí, gente. Aí, ó, parei. Agora são exatamente 10h37, rapaziada. Então, nesse momento agora, estou indo lá buscar a Nath para a gente ir lá na casa do Thiago. É, rapaziadinha. Então, agora estou indo lá buscar a Nath. E o mais da hora de tudo é que o Thiago não sabe, mano, que eu estou indo passar a noite lá, tá ligado? Ele está lá em Orlando. Depois eu vou tentar ligar para ele e falar que eu estou lá na casa dele, tá ligado? Vamos ver se eu vou conseguir liberação para entrar com o Tec. O Tec, o irmão dele, está responsável pela casa. Então, eu vou ligar para o Tec e falar, O Tec, libera eu aqui na casa do Thiago que eu vou fazer a revoada aqui com a Nath. Eu vou acabar com tudo, mano. Vai ser muito da hora esse vídeo, rapaziada. Então, já deixa o like. Rapaziada, uma coisa que eu sempre esqueço de falar nos vídeos, mano. Você que não é inscrito no canal, se inscreve. Porque... Mano, vocês assistem o vídeo e vocês não se inscrevem no canal. E você tem que apertar no botão para se inscrever. Porque eu creci que estou inscrito, tá ligado? Então, se inscreve aí. E eu sempre esqueço de começar a falar mais nos meus vídeos para a rapaziada lembrar. Se inscreve aí e deixa o like, demorou? É nóis. Bora, bora, bora. Buscar a Nath. É isso aí, é nóis. Vem com a gente. E aí, gatinha? E aí, neném? Boa noite. Buenas noches. Vamos dormir na casa do Thiago hoje? Vamos. Mano... Já fiz a minha malinha aqui. Já fez a sua mala? E pouca roupa de ir já. Olha aqui, rapaziada, a mala da Nath. Pegou bolsa, toalha, já peguei sacola que estava na casa da Nath. Essa roupa tudo aqui era minha? Aham. Mano, eu tinha uma mala de roupa aqui na casa da Nath. Eu já peguei uma mochila, mas... Isso aqui tem umas que eu uso e estava lá boa, tá? Ah! Tem várias. Muitas? Muitas. Amor, ó... Hoje a gente vai dormir na casa do Thiago. Aham. Eu consegui liberação com o Teco. Eu só tenho que... É... Na verdade, eu tenho que só ver com o Teco se deu pra... Mas você falou com o Thiago? Não. Essa é a graça? E aí, mãe? Mãe, já caiu com o Thiago. Aham. Eu vou... Eu... Eu vou com o Teco, porque o Teco está sendo a responsável pela casa. Entendeu? Entendeu? Meu Deus, cara. Amor, pega a rapaziada que agora eu vou ligar pro Teco. Pega a rapaziada. Mano, tomara que o Teco tenha dado certo. Ah, rapaziada, eu vou ligar pro Teco aqui agora. O Teco está responsável pela granificada do Thiago. Oi, Teco! Conseguiu a casa pra nós? Eu falei com o Carinha lá... Aham. Pra sentar seu nome certo. Aham. Eu espero ser... Eu acho que vai dar tudo certo. Eu também acho que vai dar certo. Você falou que eu estou com a porta azul? É. Ah, então eu acho que vai dar certo. Ô, está indo eu e a Nath e a Cora, mano. Deve passar a noite lá. Eu vou usar a banheira do Thiago. Vou usar tudo de... Tudo que tem direito naquela casa. Eu vou... Vou fazer baguncinha assim. Vou fazer baguncinha. Tá bom, Teco. Obrigado, mano. Eu vou deixar tudo... Tudo na bagunça que a casa está na sua responsa mesmo. Mas depois você arrumou. Não, demorou. Vou estar te devendo uma. Quando chega, você vai pra casa... É... Você me libera, então? Eu libero sim. É nóis, né? Valeu, mano. Tomara que dê certo. Eu vou chegar lá. Eu vou ligar pra você de novo, hein? Falou? 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 Eu acho que vai dar certo, mano. Eu acho que deu certo. Amor, é agora, amor. E que momento? Tipo, de verdade mesmo. Você acha que vai dar bom? A gente vai testar. A gente vai brincar de casinha, né? É, a gente vai brincar de gente adulta, né? Que a gente tem uma casa. Ou a gente na casa do Thiago está tendo cachorro. A gente vai ter que cuidar dos cachorros. Porque a gente vai brincar só a parte boa, né? É. A parte da casa pronta, Thiago. Já tá tudo robilhado, já tem alimento. É, é. Já tem banheira. Aproveitado aí, né? Gente, eu acho que o Thiago tem até narguile lá. Narguile? Eu não tô nem levando o meu. Eu vou pegar tudo do Thiago. Vou usar as cuecas do Thiago. Meu Deus. Vou tomar banho, vou escovar o dente com a escova dele. É? Né, Thi? Mano, o Thiago nem sonha. Se a chave da porta dele já estiver lá, amanhã eu vou... Boletar com ela também. Ih, amanhã ela vai dar um rolê no condomínio do Thiago. Ó, tem quadro de futebol, tem piscina. Tem academia lá, dá pra fazer uma academia deles. Ah, esse o que eu tô passando. O que tá passando na academia? É bom. Não vai não? Mas o rolê de Porsche eu tô aceitando. O rolê de Porsche você vai... É. Ô, sabe o que o Thiago tem? Quem? Aqueles... Tipo aquelas motoquinhas elétricas que dá pra dar um rolê no condomínio. Sério? É, dá pra dar um rolêzão lá. Tem quadros, bagulho. Mano, amanhã ela vai dar uma conta daquele condomínio lá. Se não entrar pra dentro, esqueça. Pagulhinho. Vai ser só nós, nada, não é amor. Então, rapaziada, vamos partir pra lá, então. E... Ó, seguinte. Você vai ter que fazer comida pra nós? Almoço. Eu sei o que você... Arrozinho, vizinho. Não, ai, deu ruim, né? O bifinho aqui pro maridão. Eu sei fazer macarrão. Macarrão? É. Macarrão com salsicha. E você sabe fazer só o purê. Você sabe fazer purê? Não, rapaziada, eu juro. De alimento, a única coisa que você vai fazer na minha vida é purê. Você não vai fazer um rolêzinho pra nós? Você vai fritar um bife. Ah, obrigado, eu pensei. Vai ter que temperar. Você sabe temperar? É, só tacar sal e alho. Não, não é assim. Alho, sazon. Sazon é bom, hein? Mas tem que ter as medidas certas. Ué, só tacar gostoso. A gente vai se virar, a gente vai se virar. É, rapaziada. Eu ligo o FaceTime pra minha mãe. E pede ajuda. Mãe, como que vai dar ruim daqui, mãe? Isso. A gente tem que se virar, tipo assim, como se a gente fosse morar junto. Beleza. Esse é o plano. Demorou? Demorou. Vamos lá. Rapaziada, já cheguei aqui no condomínio do Thiago. E eu acho que a casa dele é pra cá. Eu sempre esqueço, mano. Eu uso, tipo, toda vez que eu vejo o Thiago, o meu prazer daqui é muito grande. É aqui mesmo, ó. Nossa, velho do céu. Thiaguinho, cheguei na sua casa, meu parceiro. Agora tomara que a chave seja na porta, assim como eu deixei, né, no dia que eu vim aqui. Boa, moleque. Eu cobri o carro dele, ó. Brabíssimo. Vambora? Parquemos. Partimos? Fui. Gente do céu. Chegamos, velho. Rapaziada, agora vem um grande mistério. Será que é só entrar aqui, cara? Como que não vai fazer pra entrar? Como é que tá debaixo do tapete, né? Será que tem incenso aqui? Como que não vai entrar aqui? Pega o meu celular aí no meio, eu vou ligar. Não tem problema? Eu vou ligar pro Teco. Eu não sei como entrar. Mentira. Bom, rapaziada, eu tô ligando aqui pro Teco. Amor, segura aqui pra mim. Ó, vem. Ó, vem que eu tô ligando aqui. Tô ligando pro Teco, eu tô atendendo. Gente, eu tô invadindo na casa do Teco. Nossa, se eles fogem. Deixa eu fechar lá, pera. Vou encostar aqui só, né, gente? É melhor do que depois que eu tô correndo atrás dos cachorros. É melhor do que depois que eu tô correndo atrás dos cachorros. Tô ligando aqui. Olha aí. Nossa, rapaziada. Nós invadiu a casa do Thiago. Olha aqui, amor. São os dedinhos. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui. Que assaltante de verdade. Olha isso aí. Amor, olha a casa do Thiago, não é legal? Muito legal mesmo. Legal, né? Meu Deus, sim. Gente do céu. Ai, tá pegando miséria. Não, tá mesmo. Agora vamos ver onde que a gente vai ficar? Rapaziada, invadimos então aqui a casa do Thiago. Mano, olha isso aqui. Nossa, a casa dele é legal, hein? Juro, juro, juro. Mano, será que aqui é a quarta deles? Deixa eu ver. Quartão. Olha aquelas roupas da Tamiris aqui, ó. Pode pegar, amor. Escolhe uma aí pra você. Qual que eu vou usar? Tamis. Qual será que eu vou usar? E aí, rapaziadinha. Mano, olha o tamanho do quarto do Thiago, velho. Tá a mulher da TV. Olha aqui, olha o panezinho do Thiago. Passar uma olhinha aqui no WD40, Thiago. Tá travando aqui. Voltando de roupa, o que o Thiago tem? Ah, moleque. Legal. Vamos ver aqui. Amor, já vai achando o controle da TV. Gostaria aqui, ó. Essa mesa aqui tá caindo, nem mexe. Ó, eu vou tirar o tênis, colocar o chinelão do Thiago. Chama, filho. Ó, tá lá. Deles. Quer um chinelo também? Não, agora por enquanto não, amor. Mas eu vi que tem o da Tami. O da Tami não vai caber do seu pé, né? O seu pé é 88. O do Thiago vai desenvolver. Banheira. Nossa, rapaziada. Já vou colocar pra esquentar essa banheira aqui, hein? Olha, esse brinquedo aqui é o que dei papelo lá, rapaziada. Lembra, amor? Lembro. Aham. Eu dei papelo. Rapaziada, eu vou colocar aqui, ó. Né, papo? Vamos pôr aqui o malo. Ai, ai, né? Isso aqui funciona, né, Thiago? Vamos ver se tá quentinha. Não tá quentinha ainda não, hein? Não vai ficar quente, será? Tá gelado, hein, Thiago? Será que eu vou ver a torneira certa? Fecha isso aqui, deixa eu ver isso aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver agora, hein? Tá gelado ainda, hein? Tá muito gelado essa aqui. Talvez já quer. Vamos ver se tá quentinha, não, Lucas. Esquentou isso aqui? Eu tô vindo na casa deles mais até uma banheira. Sai do no assalto. Esquentou? Esquentou, coloca a mão. Chama. Tá esquentando mesmo. Tá esquentando? Não, vai deixar frincando. Não, mas queira essa água que eu vou ir, né? Não, vai tirar essa aqui. Fiz água gelada essa. Vamos lá. Eu vou deixar escorrendo, vou colocar uma água quente. A água que tá aqui dentro. Vai embora. E depois eu vou abrir aqui dentro. A água é que é a banheira. Eu só deixo essa água, nossa, claro que tá gelado. Meu amigo. Vamos conhecer a casa? Thiago. Ó, Thiago, eu tenho um perfume aqui. Eu tenho um desse. Eu tenho um milho também. Thiago, seu milho acabou. Acabou. Eu vou dar um... Eu vou dar um... Você, Thiago. Se eu... Se eu acabei, eu tiro esse. Ah, esse aqui é... Hum... Bom, hein? Tomar um banhinho. Vamos lá no guarda-perla? Thiago, molecão. Vou pegar nos tênis. Eu nunca assumi aqui. Nossa, olha o tamanho do guarda-perla. Nossa senhora. Olha isso, gente. Hum... Vamos saber que o guarda-perla era assim, não? Parece que é maior que o meu. Não, o guarda-perla é brabíssimo. O que é isso? Olha o tamanho de tudo de maquiagem que ela tem. Meu Deus. Por isso que ela sabe se maquiar. E você, não? Olha, tem uma penteadeira, amor. Deixa eu dar uma averiguada, gente. O que que tem aqui? Nada. Sei lá o que é isso. Não tem que não, hein? Nossa, parece que eu tô averiguando tudo também. Outra de maquiagem que ela tem. Nossa, uma baratona. Ah, eu fiquei com medo de ver garra. Isso é de verdade. Receio. Mano, olha. Ó, a Tamira estuda certinho, né? Ah, se é eu que saio de viagem, deixa isso numa bagunça. Olha aqui. Mano, olha o tanto de coisa que ela tem. Tudo organizado. Deixa eu fechar isso aqui. Amor, pode escolher qualquer uma dessas, tá? Ah, o que você quer? Não, pra você. Mano, olha o tanto de brinquedo que a Perola tem. Olha o tanto de frutite toy. Eu vou pegar meu frutite toy de volta, Perola. Ela tinha pego os meus e ela foi pra mim. Não, ela foi pra mim na minha casa, assim, eu vou falar pra você, gente. Ela foi na minha casa esses dias, ela foi assim, Perolinha, cadê meus frutite toy? Aí ela, eu não vou te devolver. Quando assim, você vai sim. Aí ela, eu não vou não. E ficou aqui isso daí. Olha o tanto de tênis que ela tem. Nossa, tá. Meu Deus do céu. Não é à toa que eles estão nos Estados Unidos, né, Rico? Olha isso aqui no cima da gente, deixa eu ver. Qual? Mas é o que tem aí? É mesmo, no México. Andei lá no México pra ela. Verdade. Nossa, gente. Bravíssimo. E esse outro quarto é o que? Acho que deve ser o da Visita, né? Nossa, o quarto da Visita é brabo, hein? Acho que deve ser, né? É mesmo. Será que é o de Visita? É. Sei lá, mano. Bravíssimo. Olha. Roupa da Marie. É nóis, Marie, mano. Tamo junto, tá ligado, né? Bravíssimo. Legal, olha que a Thiago em todos os quartos e em banheiro. É, gente. Opa. Quase que foi com Deus, né? Esse cara me deu. E os cachorros? Eu acho que os cachorros estão aqui. Gente, mano, a gente invadiu aqui, então, a casa do Thi. Mano, deu uma volta lá embaixo. Olha, é o quê? Ah, é cozinha. Vamos ver o que é na cozinha? Vem comigo, vem comigo. Será que tem que ser gostosa? Tipo assim, o Thiago, mano, ele é daqueles caras que estão no mercado e ele... Só pelos vídeos que ele grava dizendo assim pra tudo, ele deve ter muita coisa nessa cozinha aqui. Deixa eu ver. Mano, eu fiquei com medo de abrir essa porta e alguém aqui dentro. Mano, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Olha o tanto de cervejinha que tem aqui. Olha, guloseimas, cervejas, ó, energéticos. Aqui, ó, tem aguinha também. Vamos ver, vamos ver, vamos ver o que tem mais. O que você pegou? É uma bomba que eu gostei. Isso aqui é do cachorro. Não sou cachorro, não. Vamos ver, ó. É, o dispense tá vazio, hein, Thiago? Tem que fazer umas roupinhas. Jumendo a casa do cara. É, vamos averiguar. Nossa, olha o tanto de prato que tem. Na minha casa tem que ter um monte de prato desse daí também, ó. Fazer café. Gosta de café? Não, não. Ainda bem, não gosto. Xícaras. Gente, tá abrindo tudo aqui. Gostei, gostei. Será que aqui embaixo tem que colocar? Hum, panelas. Nossa, olha o tanto de coisa da Pérola. Gente, eu tô abrindo todas as gavetas. Ah, é isso. Gostei. Tá, tá aprovado aqui. Será que a piscina é aquecida ou não, né? Nossa, mas aqui não entra mais nada, né? Eu também, eu não entra não. Olha, vai estragar a piscicletinha da Pérola. Vai brigar com você? Pérola, pula essa parte do bicho, tá? Olha, que menina. Olha, que menina. É, mas é muito grande. Vamos pegar as coisas lá no carro, então? Pra gente se acomodar no quarto do Tiago, colocar uma Netflix? Vamos. Então vamos, então. É, gente, é aqui que a gente vai passar um dia, então, na casa do Tiago. Eu não vou ligar pra ele agora, mano, porque já deve estar tarde, tá ligado? Eu vou passar essa noite aqui amanhã de manhã, eu vou fazer um vídeo ligando pra ele. Amanhã, sabe o que não é pra fazer? Vem aqui nesse sofazão, colocar uma Netflix, ligar esse home theater aí e ver um filme que vai... Vum, 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 vum. Vá, vó. Então tá, então. Então vamos subir. E aí, amor, fecha a porta, senão alguém que é estranho pode entrar aqui nessa casa. Ah, gente, muito claro, né? Invadir meu caminho do Tiago. Mano, da hora demais. Olha como ficou ali. Amanhã eu vou deixar a capa da porta do Tiago e vai ter duas portas na garagem. Agora também tem, né? Mas essa aqui tá coberta. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, Obrigado.